Eu tenho Deus Que merece muito mais Que uma simples canção Não me deixa voltar atrás Com minha decisão Quero te louvar, meu grande Pai Com louvores de um cristão Senhor Eu quero ser seu filho amado Andar correto e ao teu lado Pretendendo te merecer Senhor Que me deu forma e me deu vida Olhem só que coisa linda Quem sou eu pra ter você como Pai Senhor Sei que os teus anjos estão aqui Andando ao meu redor A Bíblia diz que o cristão quer te seguir Nunca mais estará só Senhor Eu quero ser seu filho amado Andar correto e ao teu lado Pretendendo te merecer Senhor Que me deu forma e me deu vida Olhem só que coisa linda Quem sou eu pra ter você como Pai Senhor Senhor Sei que os teus anjos estão aqui Andando ao meu redor A Bíblia diz que o cristão quer te seguir Nunca mais estará só Nunca mais estará só Oh Senhor Eu quero ser seu filho amado Andar correto e ao teu lado Pretendendo te merecer Senhor Que me deu forma e me deu vida Olhem só Que coisa linda Quem sou eu pra ter você como Pai Amém 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 Não chores mais Pois essa coisa de sofrer Não é legal Angústia não tem nada a ver Com o seu jeito E essa tristeza não combina Com teu coração Eu não sei O que é que fez você chorar Qual foi tua razão Mas não adianta se trancar Com a solidão Que desse jeito você nunca vai Se encontrar Enxugar As tuas lágrimas Que eu vou te contar Existe apenas um que pode te ajudar E te mostrar E só com ele você vai Ser feliz Não chores mais Pois essa coisa de sofrer Não é legal Angústia não tem nada a ver Com o seu jeito E essa tristeza não combina Com teu coração Eu não sei O que é que fez você chorar Qual foi tua razão Mas não adianta se trancar Com a solidão Que desse jeito Que desse jeito você nunca vai Se encontrar Enxugar Em este lugar As tuas lágrimas Que eu vou te contar Que existe apenas um que pode te ajudar E te mostrar que ainda existe O amor Ele é Cristo Ele te ama Ele te ama E nunca vai Te rejeitar É só pedir Que ele logo Vem te ajudar E só com ele Você vai Ser feliz Você vai Brisa Serena Que posso sentir Doce Presença De Cristo Aqui Me Envolvendo No manto De paz E a glória De Cristo Presente Se faz Anjos cruzam O meu pensamento Me fazendo Felejar Em águas Em águas Tranquilas Beleza Sem par Mar Sem tempestade Sem tormenta Onde eu posso Ancorar Coração Ferido Carente De amar Velejar Velejar Provar Provar De um sonho Lindo e bom Regressar Matar A sede Do meu coração Me envolver Com Cristo Até me encontrar Pra poder viver E poder cantar Seu amor Mas em tempestade Sem tormenta Onde eu posso Ancorar Coração Coração Ferido Carente De amar Velejar Provar De um sonho Lindo e bom Regressar Matar A sede Do meu coração Me envolver Me envolver Com Cristo Até me encontrar Pra poder viver E poder falar De amor Doce presença Doce presença De Cristo Aqui Me envolver A sede Em Velejar Su Quê Quê Só por um momento Eu queria estar contigo Mas Sei que seu filho Jesus Está aqui com todos nós Pai Não tenho sabedoria Pra fazer coisa melhor Mas Olha essa melodia Pai Saiu Daqui do coração Pai, olhe só Para os seus filhos Que estão de cabeça baixa Te clamando em oração Pai, não há coisa mais bonita Oh, não há coisa mais bonita Do que ser um bom cristão Pai, só por um momento Eu queria estar contigo Mas Sei que seu filho Jesus Está aqui com todos nós Pai, não tenho sabedoria Não, pra fazer coisa melhor Não, pra fazer coisa melhor Olha essa melodia Pai, não há coisa mais Pai, saiu Daqui do coração Pai, olha só Pai, olhe só para os seus filhos Que estão de cabeça baixa Lhe clamando em oração Lhe clamando em oração Pai, não há coisa mais bonita Pai, não há coisa mais bonita Pai, não há coisa mais bonita Que ser um bom cristão Pai, olha só para os seus filhos Pai, olhe só para os seus filhos Que estão de cabeça baixa Lhe clamando em oração Pai, não há coisa mais bonita A não mais bonita do que ser um bom cristão Pai, a lição para seus filhos que estão de cabeça a paz E clamando em oração A não mais bonita do que ser um bom cristão Pai, a lição para seus filhos que estão de cabeça a paz A não mais bonita do que ser um bom cristão Onde quer que eu vá Não me importa o jeito ou lugar O que eu mais quero é levar o amor de Deus no meu coração Que é a razão De onde quer que eu vá Levarei a mensagem cristã Pra renovar A nossa fé ilumina Nossas orações Onde quer que eu vá Mesmo que eu venha Volta Volta E me ensina um pouco mais desse amor Volta 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 Sem você Jesus Eu sei que não há você Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá O amor de Deus no meu coração Que é a razão 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 Volta, volta Sem você Jesus, eu sei que nada sou Volta, volta E me ensina um pouco mais Esse amor Volta Grandes são as tuas obras Infinitas maravilhas Tua presença é bem-vinda Entre nós Se eu dobro meus joelhos Pra buscar a tua face O Senhor inclina os olhos para mim Não dá Pra ficar nenhum segundo sem tua luz Não consigo mais viver sem meu Jesus Ele é muito precioso para mim Não dá Pra ficar nenhum segundo sem amor Não consigo mais viver sem meu Senhor O tempo de sofrer chegou ao fim Vem me tocar Vem me tocar, Senhor Com tuas santas mãos Renova meu coração E me leva nos teus braços Te adorarei, Senhor Eu te cantar em louvores Até Jesus Até Jesus E me leva nos teus braços Percego ao fim Michel Vem me tocar, Senhor Vem me tocar, Senhor Vem me tocar, Senhor Com tuas santas mãos Renova meu coração E me leva nos teus braços Te adorarei, Senhor De todo o meu coração Eu te cantarei, não vou ouvir Até Jesus voltar Até Jesus Volta Volta Ter Jesus na vida É ter força pra viver É louvar tendo prazer É amar quem não ama você Ter Jesus na vida É viver em comunhão É honrar a decisão Que tomou Ter Jesus é ter luz É cantar louvando a Deus Ter Jesus sendo homem ou mulher É saber o que se quer É seguir o coração Ter amor É ser santo É ser cristão Ter Jesus na vida É ter força pra viver É louvar tendo prazer É amar quem não ama você Ter Jesus na vida É viver em comunhão É viver em comunhão É honrar a decisão Que tomou Ter Jesus é ter luz É cantar louvando a Deus 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 Ter Jesus Sendo homem ou mulher É saber o que se quer É seguir o coração Ter amor É ser santo É ser cristão É ser cristão Seguir o coração Ter amor É ser santo É ser cristão É ser cristão É ser cristão Ótima É ser cristão O amor O amor se renova, nosso Deus aprova, Ele é tudo nessa união. Você é pra mim, bem mais linda, e a flor do canto, sua presença me faz tão bem. Com Jesus em nossas vidas, andaremos na luz, a caminho do céu, só nós três, eu, você, Jesus. Eu também me sinto tão feliz por saber que Deus selou o nosso amor. Os anjos são testemunhas. Eu, você e Jesus, eternamente juntos, eu, você e Jesus, prontos a pregar o amor. Eu, você e Jesus, louvando e exaltando ao Senhor. Você é de Deus o escolhido, meu amor é seu. Eu, você e Jesus, quero estar contigo, na alegria e na dor. Vou me curvar a Deus, pedindo por nós dois. Eu, você e Jesus, eu, você e Jesus, prontos a pregar o amor. Eu, você e Jesus, eu, você e Jesus, eternamente, só nós três, amor, juntos a pregar o amor. Eu, você e Jesus, eu, você e Jesus, cantando e exaltando ao Senhor. Eu, você e Jesus, cantando e exaltando ao Senhor. Eu, você e Jesus, cantando e exaltando ao Senhor. Com o mais lindo louvor. Com o mais lindo louvor. Reconheço o teu amor na minha vida. Jesus Cristo, sem você não há saída. Eu, você e Jesus, cantando e exaltando ao Senhor. Eu preciso de você. Nunca mais vou te esquecer. Pois meu coração é teu. Não adianta ocultar o que passou. Não adianta me fechar pra esse amor. Se Jesus Cristo me tocar. Se Jesus Cristo me tocar, minha alma sentirá a alegria que somente em Jesus eu posso encontrar. Reconheço o teu amor na minha vida. Reconheço o teu amor na minha vida. Pois meu coração é teu. Pois meu coração é teu. Não adianta ocultar o que passou. Não adianta me fechar pra esse amor. Se Jesus Cristo me tocar, minha alma sentirá a alegria que somente em Jesus eu posso encontrar. A alegria que somente em Jesus eu posso encontrar. A alegria que somente em Jesus eu posso encontrar. Eu posso encontrar. Eu posso encontrar. E o dia lindou E o dia lindou Amor, estou aqui Pra dizer o quanto eu te amo E preciso de você Acho que o velho não conseguiria mais Te esquecer Foi Deus quem colocou Tanto amor em mim Uma brisa no olhar Teu perfume passa tão suave Flutuando pelo ar Nem a lua quando está radiante É mais linda que você E eu quero te dizer Que sempre te amarei Como ninguém jamais Te amou Ah, meu amor Confesso, tanto faz Dizer que eu te amo Dizer I love you Ah, meu amor Confesso, tanto faz De dizer I love you Dizer que eu te amo Uma brisa no olhar Teu perfume passa tão suave Flutuando pelo ar Nem a lua quando está radiante É mais linda que você Eu quero te dizer Que sempre te amarei Como ninguém jamais Te amou Ah, meu amor Ah, meu amor Confesso, tanto faz Dizer que eu te amo Dizer I love you Ah, meu amor Ah, meu amor Confesso, tanto faz De dizer I love you Dizer que eu te amo Ah, meu amor Ah, meu amor Confesso, tanto faz Dizer que eu te amo Dizer I love you Ah, meu amor Confesso, tanto faz Confesso, tanto faz De dizer I love you Dizer que eu te amo De dizer I love you Dizer que eu te amo De dizer I love you Dizer I love you Dizer que eu te amo Dizer I love you Legenda Adriana Zanotto